Alô, alô, Zona Sul! Seja bem-vindo! Quarta-feira, dia de show de ofertas! E a nova Fiat Toro chegou! Está aqui pronta para você! Novo motor turbo flex, 185 cavalos, toda full LED, nova estrada também, novos ângulos de ataque, ângulos de saída e a linha 2022 à sua disposição no meu parceiro Fiat Ventuno Nações Unidas. Avenida das Nações Unidas 22665, você já sabe, 5541-2600, hashtag só vem! Hoje é dia de show de ofertas especial seminovos. Seminovos com denominação de origem, seminovos com laudo cautelar a 100% aprovado, seminovos com garantia Ventuno. E para você que está nos acompanhando, vocês já sabem, mês de aniversário do Guia 1. Então a gente agora está trazendo lá no Instagram presentes diários para você. De hoje, 20 de julho, já passou até 21 de julho até o dia 30. Todo dia vai ter um presente especial para quem é inscrito e para quem segue o nosso perfil lá no Instagram. Então vai lá, arroba Guia 1 cupons e aproveite as oportunidades do mês de julho. Fechou? Fica acompanhando também porque domingo é dia de oficina, oficina Fiat aqui no Guia 1. Falar um pouquinho sobre cuidados e como funcionam os filtros para filtrar e cuidar dos poluentes e as emissões dos motores turbodiesel. Tecnologia Fiat à sua disposição. E por falar em tecnologia Fiat, hoje eu estou com ele, Jefferson Silva! Olá, Thiago, beleza? Tranquilo? Tudo bem? De boa, graças a Deus, tirando esse frio, né? A estalha aí, porra! De cachecol e tudo, mano. Tá certo, só assim para aguentar mesmo. É isso aí. Ô, Jé, o que tem para o show de ofertas de hoje? Ó, hoje a gente separou várias oportunidades, tem carros da semana passada que ainda está disponível, mas tem outros também que já vendeu, Thiago. Ó, então vamos lá. E você me falou que me pediram Sandero, né? Isso aí, Sanderinho 1213. É, então pode me chamar no WhatsApp, no momento aqui nessa loja eu não tenho, mas a gente consulta nas outras para ver se acha para você, tá? Aí, ó. Então, quem também assistir ao vídeo e quiser algum modelo diferente, chama o Jefferson no WhatsApp e fala assim, Jé, eu quero tal modelo, ano modelo, e estou pensando... E a gente pesquisa aí. E calcula o seu financiamento também. Anota aí, ó, no 119-4708-8386. E para não perder, Jefferson Silva, toda quarta-feira no Guia 1... Ativa esse sininho aí. Isso aí, se inscreve agora no canal. Tá certo. Vamos começar então? Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Ou não, vamos de Ford, então. Vamos começar no Ford, a gente já fala dessa tour ainda e continua disponível, tá? Fechou, vamos lá, Jé. Esse Ford aqui é um Ford Fiesta Sedan, versão SE 1.6 completo, Thiago. E aqui, galera, lembra que essa configuração traz o clássico motor de guerra, Zetec Rocan. Motor que vem com corrente de comando, 1.6 litros bom para andar, efetivo para andar. Um carro que eu falo que muito justo na sua entrega, porque a versão SE, a Super Special, ela traz tudo o que você precisa para conforto, para família, em termos de usabilidade, bom entre-eixos. É, ó, um carro completo, né, Jé? É isso aí, ó, você já acompanha com ar-condicionado, Thiago? Faróis de milha, direção hidráulica, airbag, ABS, vidro elétrico, trava elétrica. Tá aí, ó. Esse é completasso, Thiago. E bastante espaço. Muito espaço. E na traseira também, porta-malas com boa capacidade. Isso mesmo. Agora é com você, Jé, professor Silva. Preço, ó, baixíssimo. R$31.990 só, Thiago. Quanto? R$31.990. Quer calcular o quanto fica a parceria no seu CPF? Manda aí, no 119-4708-8386, tá? E se quiser parcela pra frente com carência, aqui tem também um plano pra você. Até 60, 90 dias a gente faz também. Tá aí, ó. Vambora agora de 2.4 bruto, hein? Essa daqui continua disponível, Thiago. Uma Toro 2.4 Volcano, modelo mais completo da linha, tá? Tá bom. Vamos dar um 360 nela. Mostra pro pessoal de casa. Ó, rodas de 17 polegadas. Linda, né? É 17 ou 18, Jé? É 18. Caraca, mano! 18 polegadas? Não, 17, Thiago. 17, tarugão. Tá aí, mas aqui é grande, cara. É, bem... Tive a impressão. Bem enorme. E aqui tem uma característica bem legal. Esse motor é o Tiger Shark 2.4, com um câmbio de 9 velocidades. Vocês estão vendo lá, ó? Esse câmbio é bem legal. É o mesmo câmbio que equipa os motores, os propulsores turbo diesel. Então ele já sai com a segunda engatada, tem muita força e uma escalonabilidade muito grande das marchas. Então, as trocas aqui são ainda mais suaves e macias. Olha isso. Cockpit bem legal, muito conforto, muito requinte. Lá na frente um cluster com mídia de 5, GPS integrado ao multimídia, ar-condicionado digital, bancos em couro. Essa configuração é bem interessante. Que laser intrigou para o acesso. Essa no vermelho tribal, quando você abre os retrovisores, ele tem uma lente com uma iluminação. Cluster digital de 7 polegadas. Tela de 5. O vermelho no console central. Ar digital dual zone. Câmbio automático com as aletas da felicidade no volante multifuncional. Banco e textura exclusivo na cor exterior do carro. Bem legal, top demais. O melhor vem agora com o Jefferson Silva. É isso aí, preço dessa máquina aqui. 111.990, tá? Top. Se você tiver o seu usado para dar em troca da avaliação, a melhor avaliação do mercado aqui, na Aventura Nações, tá? Vamos lá, hein, lembra? Então pode trazer. Se quiser, tem carência também. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo? Vem aqui comigo. Esse daqui é novidade, Thiago. Opa! Ford K-sedã. Uau! Esse é um 2019, está com 30 mil quilômetros. Único dono e o melhor. Carro automático, tá, Thiago? Nossa! 1.5 automático. Olha, gente, isso que o Gia falou é uma joia rara. Então vamos começar pela frente. No cofre aqui, um grande trunfo da Ford, que é um motor de três cilindros com 135 cavalos e um torque forte. Essa configuração já está, ó, todos os slots aqui da grade dianteira cromado. É exclusivo da Titânio, né? Da Titânio, é. Cromado. E aqui a moldura também interna cromada, tá vendo? Outra coisa legal é que esse aqui, ó, já tem no pack rodas de 15 em liga leve. Repetidor de seta no retrovisor. A Ford acerta, né, cara? Uma capacidade de mala absurda. Essa aqui é a versão Titânio. Galera, Titânio segue para toda a gama. Do Fusion ao K. É a versão tudo que dá. Tudo que dá para colocar em itens de série está embarcado nesta joia. E um outro segredo da Ford é a distribuição. Olha a abertura das portas e a distribuição de um entre-eixos, mas muito bem feito. Porque ele é um carro compacto, um sedã compacto, mas olha esse espaço. Olha isso. Você é louco, mano. Olha. E o tablet lá na tela. Nossa. E detalhe, tá? Câmbio. Aqui é um câmbio com conversor de torque e câmbio de seis velocidades. Automático de seis velocidades. 33.000 km, stop start no dedo. Tela flutuante de sete. Conectividade com duas USBs. E câmbio automático com o modo manual. Nas trocas manuais e o Sport para maldade total dos 135 cavalos de potência. Forte demais. Todos os acabamentos, difusor de ar e acabamentos de porta. As molduras cromadas. E aqui ó, a base em black piano. Lindão. Retrovisor também elétrico. E uma versão muito, muito, muito difícil de você encontrar. Geralmente vai ter SE ou, no máximo, SE Plus. E essa é a versão. Tudo que dá. Titânio. Manda aí, Jé. Olha, essa daqui, Thiago, está saindo por R$ 67.990, tá? É um carro excelente para você que está buscando conforto, economia e o câmbio automático, que é a melhor oportunidade para o dia a dia também. É isso aí. Né? Lembra que todo o laudo periciado, o carro aprovado, feito e pronto para você. 100% aprovado, tá? É isso mesmo. Apenas? R$ 67.990. Cara, é muito barato, velho. Barato. Ó, demorou. Chama o Jé no Zap, no 11. 9-4-7-0-8-8-3-8-6. Vamos para a próxima oferta? Vamos, ó. Margem 2019, 40 mil quilômetros, zerado. Show de bola. Essa é a versão SV, tá? Ó, super veloque. Motor 1.6. Nossa, esse anda também. São 114 cavalos, galera. E entrega muito, viu? Eu falo assim, ó, se você não andou no Marte, você não conhece esse carro, merece. Venha andar, porque ele vai te surpreender em todos os sentidos. Primeiro no quanto anda, quanto acelera esse carro. E esse setup do câmbio mecânico deixa ele ainda mais a risco, ó. Todos os comandos e as funções aqui, um engate muito gostoso. Pense em um carro que tem um engate gostoso. Um sistema de som com conectividade Bluetooth para o seu celular e também para a sua playlist rolar. Cara, todos os vidros elétricos, excelente acabamento. Coisa de japonês. Show de bola. É um hatch muito bom para andar. Gé, é um 2019, baixo KM. 40 mil quilômetros. 40 mil KM, ok. Versão SV 1.6, tá saindo por 49,900. Tchau. 49,9, vem pra cá, hein? Corre. Ó, lembra que todos os seminovos que o Gé está apresentando ficam à sua disposição pelo WhatsApp. Vamos de wagons? Vamos lá. Essa daqui está pré-reservada. Tá. Mas se você está querendo a oportunidade, isso aqui está excelente também, ó. É uma Space Fox 1.6, completa, modelo trend. Já vai vir com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas. E o preço, Tiago, baratíssimo. Mas vale a pena mostrar também o espaço que esse carro tem. Vamos lá. Vamos dar um giro nela. Aqui, ó, aqui clássico EA111, boa entrega, baixo consumo, excelente performance. Um carro que foi feito para as famílias. Aqui, Save the Wagons, forte da Volkswagen. Eu adoro Station Wagon. Cara, eu falo que pra quem tem a necessidade de um espaço, de carregar coisas, né? Por exemplo, eu que tenho filho pequeno, que, meu, vivo andando com a astralha do moleque, a astralha da mulher, a astralha da sogra, a minha. Você coloca tudo aqui, sobra espaço. Então, se você tem essa necessidade, esse é o carro pra você. Boa divisão de entre-eixos, bom espaço interno, boa usabilidade lá na frente. E muito, muito. Esse porta-malas, ele parece compacto. E tem um outro segredo. A Volkswagen permite que você rebata o banco, puxando uma fitinha vermelha. E aí você tem uma saveiro a bordo aí, ó. Direção. Double jean, mas aqui a gente vem pra um câmbio mecânico de 5, ar-condicionado, vidros e travas elétricas e retrovisor também elétrico. Save the Wagons. Manda aí o preço, Jé. R$ 33,990 só, Thiago. R$ 33,990, baratíssimo. Financiamento com entrada, sem entrada, do jeito que você quiser, tá? Chama no zap, 11. 94708-8386. Chama agora, tá em casa no sofazão curtindo? Chama. Aqui quando a gente fala que vende, não tem mimimi não, ó. Anunciou no Guia 1, vendeu. Anunciou no Guia 1, vendeu. Olha lá. E anunciou no Guia 1, vendeu. Então, se você quer comprar um seminovo top e o nosso cruze do coração, eu falei três semanas desse carro e foi, foi, foi e vendeu. Tá aí, ó. Ó, já vai se organizando. Semana que vem tem mais novidade. O Uno também vendeu a versão Way e o outro casinho também vendeu. Além da EcoSport e também... Continua disponível aqui, ó. Não, a Eco tá disponível? Tá disponível, essa 2015. Solta aí, Jé. Vamos lá, essa daqui é uma 2015 Freestyle, 1.6 completo, 61 mil quilômetros, tá? Único dono, carro perfeito, estado de conservação. E o mais legal de falar é que esse tem aquele motor também em 116 cavalos, bom pra andar, Freestyle com tudo no Sky Gray, roda grade dianteira, barra de teto e step também. E essa configuração é muito rara, porque essa é com câmbio mecânico. Então, eu acho que um dos pontos que a galera até falava, ai, puxa, o Power Shift e tal, que depois em 19 virou conversor de torque no Dragon, aqui você não tem nem essa questão. Porque aqui, ó, câmbio mecânico e um carro certo, que vai te entregar espaço, altura, boa usabilidade, economia, solidez de um produto global, um produto que vendeu mais de 600 mil unidades e o câmbio mecânico. Agora é com você, Gé. 52.990, Thiago. Tá aí, ó, 52.990. Oportunidade, tá? Então aproveita. Chama no zap, 11. 9.4708.8386. Ó, vamos focar aqui de novo. Vendido. 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 O Yaris Top com teto vendeu. Então é isso, você gostou? Pra finalizar ainda tem um, Thiago. Vambora. Vamos lá, ó, vem comigo aqui, ó. Acabou de chegar, em 500 e boa ainda, essa Livina aqui, ó, 1.6, modelo S, complexo. Mano, essa é rara, hein? Essa é rara. Olha aí. Mostra aí, pessoal. Essa é rara igual o Renatinho, lá no Armagedon. Que evento, hein? Mamãe, ó, vai ficar na memória pra sempre, no coração. Isso que a gente guarda. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. E esse, o Renatinho, é o cara que quando você vem pra cá, vai olhar com muito carinho, muito amor pro seu seminovo. Como essa, Livina, raríssima, numa cor linda e com uma configuração que é a Night Day. Então a Night Day, o que ela tem pra você? Ela traz a versão S com esse pack, já aqui, ó, assessorizada, sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré integrada, rodas de liga leve. Pensa num outro carro. Aqui é o monovolume, tá? Aqui eu não vou nem falar de SUV, cara. Na minha opinião, isso aqui, monovolume. Olha o quão é amplo. Esse eu falo bastante, porque a minha querida mamãe tem a dela, acho que em 2015, e como cabe... A dela é uma X-Gear. Muito espaçosa, né? Você tira... O Jé tá tirando aqui, ó. Você tira isso... Ganhar todo esse espaço com essa boca inteira. Mais do que o Picatin, né? Já era. Pedir saveiro pro amigo, esquece. Ficar dependendo do cunhado, já era. Ficar pedindo favor, já foi. Agora, é você com o carro que tem tudo. Olha isso. Multimídia integrado, senhor espaço, câmbio mecânico que torna 1.6 ainda mais econômico do que os motores que 1.8 com câmbio automático de 4, que geralmente são mais gastões. Esse aqui, excelente opção pra família que quer espaço, durabilidade, um carro econômico, conforto e economia. Solta aí, Jefferson Silva. E o melhor é o preço, Thiago. Porque essa daqui, ela... Vou até confirmar aqui, ó. Firma na cola, né? 12, 125 mil quilômetros originais, laudo pericial 100% aprovado, carro entregue e revisado com garantia por apenas R$ 29,990, Thiago. Uou! R$ 29,990. Sabe aquela parcelinha de R$ 6,99 que cabe no seu bolso? É essa aqui, ó. É isso mesmo. A hashtag só vem. Final de semana começa hoje e não demora, mas hoje é quarta. Aqui na Ventura Nações é assim. A Avenida das Nações Unidas, 22. R$ 6,65. Próximo ao Shopping Supermarket. Qualquer coisa, ó. Pode me procurar no 119-4708. R$ 8,386. E ó, pra você que tá procurando a linha Fiat Zero Kilômetro, já chegou. Tudo a pronta entrega. Tudo a pronta entrega, tem Toro. Oportunidade também. Fiat Toro, se você tem aquela Toro usada na troca, até 95% da tabela FIP a gente paga na troca, tá bom, Thiago? Da avaliação. Vem pra loja e consulte as condições, beleza? É isso mesmo. Esse final de semana começa com tudo. Jefferson Silva, à sua disposição. E quarta-feira que vem, que mais? Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Não esquece, deixa o like aí, ó. Curte. Se inscreve no canal.